A entrega de jalecos é um ato simbólico que ocorre semestralmente no curso de medicina veterinária para integrar os calouros com os veteranos. São 40 novos alunos ingressando nessa área universitária. Essa cerimônia tem como significado, primeiro, a importância de estabelecer laços de amizade entre os estudantes, a importância que o curso tem no âmbito da saúde e principalmente o compromisso que o estudante tem com relação ao curso. Então nós, na verdade, transferimos a possibilidade dele de se encontrar com colegas que já têm mais experiência no curso, enfim, que já tenham mais vivência. E aí ele tem uma forma, digamos assim, de se aproximar do curso de maneira mais satisfatória. Para a diretora do campus da Unisul, o evento é um rito de passagem e com a simbologia do jaleco, pretende-se chamar a atenção dos novos alunos sobre a responsabilidade de ingressar num curso na área da saúde. Porque o curso de medicina veterinária não cuida somente da saúde animal, mas também daquela parte de cuidados que nós que consumimos, carnes, animais, enfim, nós temos que ter. Então cuida também da sanidade. Marcelo, que é acadêmico do quarto semestre, diz que gosta de participar porque é um momento de acolhida aos ingressantes. Para eles se sentirem acolhengantes, né? Verem como é que é a faculdade e se sentirem em casa, né? O presidente da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária, como palestrante, falou das atuações na medicina veterinária, mas principalmente da política profissional. Nós temos que olhar, não olhar tanto para a profissão, assim, propriamente dita, né? Mas por tudo que passa na sociedade, né? Fazer parte dela. Acho que esse que é o meu foco.